Eita porra, esse é o beat do KR, tá? Pode anotar a placa do trem Vamos lá ver chubum, pum, 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 pum Vamos lá ver chubum, pum, 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 pum Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrachar pro pé que vou te botar Botar, 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 botar Vamos lá ver chubum, pum, 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 pum Vamos lá ver chubum, pum, 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 pum Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Canal Funk Sou eu, porra, é o trem Pimpica Pimpica